Eu acho que a ideia, né, a ideia, mas tudo isso vai depender dos líderes do Senado, dos líderes da Câmara. A ideia é escalonar, não sei se em três ou quatro faixas, essa questão da revalorização da tabela do Imposto de Renda. Mas vai ser de comum acordo com o Congresso Nacional. Está havendo aí um divórcio do Executivo com o Congresso Nacional? Eu não acredito, eu não tenho nenhuma notícia dessas. Tanto que hoje eu estou aqui, você sabe que hoje eu estou no Executivo, né, e estou fazendo esse interrelacionamento com muita tranquilidade. Só vejo aplausos para a relação entre o Executivo e o Congresso Nacional.